Salta o bicho! Dá a mão pra cima aí! Dá a mão pra cima, passando energia! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Ô comunidade! Canta! 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 Te junta! Do swing, do swing, do swing! Vamo lá! Alegria, alegria, alegria Vamos na mão, vamos na mão, vamos na mão Vamos na mão, só por cair Vamos na mão, só por cair Alegria geral, alegria geral Deixa o dia galear De julgar, tá na hora de ir de lá A luta do meu lado de esbarulho Chegou a gente pra estar É do coreu, tem no... Deixa o dia galear De julgar, tá na hora de ir de lá A luta do meu lado de esbarulho Chegou a gente pra estar É do coreu, tem no... O prêmio do hotel dos anos Vamos na mão, vamos na mão Cada ano Deixa o dia, deixa o dia É da terra, é a nossa rodeão E vão voltar Pra ele ter a ser você Se quer, se quer Com o teu pai recortar As histórias encantadas Se tem um sonho eu quero É do amor A luta do meu lado de esbarulho A luta do meu lado de esbarulho A luta do meu lado de esbarulho E eu só gostei E foi na linha de julgar Esse é o tanto de amor E hoje, hoje Hoje eu vejo que o outro é apesizado Para o amanhã Suíça Suíça Eu quero que eu saia do chão de julgar Eu quero que eu saia do chão de julgar Eu quero que eu saia do chão de julgar A luta do meu lado de esbarulho A luta do meu lado de esbarulho E eu quero que eu saia do chão de julgar Para a luta do meu lado de esbarulho E eu quero que eu saia do chão de julgar E cada vez, eu te ao, eu te amo e vou voltar Da esse pé e a sergonha, que eu te amo Eu te ao, eu te ao, eu te ao, eu te ao, eu te ao Tantas histórias encantadas, me venha ao sonho Eu te ao, eu te ao, eu te ao Eu te ao, eu te ao, eu te ao, eu te ao Eu te ao, eu te ao, eu te ao Eu te ao, eu te ao, eu te ao Eu te ao, eu te ao, eu te ao, eu te ao, eu te ao Eu te ao, eu te ao, eu te ao, eu te ao Eu te ao, eu te ao, eu te ao, eu te ao Eu te ao, eu te ao, eu te ao, eu te ao Eu te ao, eu te ao, eu te ao, eu te ao Eu te ao, eu te ao, eu te ao, eu te ao Eu te ao, eu te ao, eu te ao Eu te ao, eu te ao, eu te ao Eu te ao, eu te ao, eu te ao Ele nos ilumina. Ele nos iluminina. Ele nos impaga o dito. Ele nos impaga o dito. Ele nos impago o Deus. Música 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 Música